Hello Kids 3! Are you ok? I miss you! Tô com saudade dos meus pequenininhos, dos meus babies. Olha só, vamos continuar hoje o nosso book, o nosso livro, na page 31, na página 31, essa aqui, que fala sobre sandwich. How can I make a sandwich? Como eu consigo fazer um sandwich? Então, na aula passada, passada não, nas outras aulas que a gente trabalhou o book, a teacher comentou com vocês da palavra hungry. O que é hungry? Hungry é com fome. I'm hungry. Estou com fome. Quando vocês estão hungry, o que vocês comem aí na house de vocês? Vocês gostam, por exemplo, de iogurte, iogurte? Vocês gostam de cookie, bolachinha? Ou vocês preferem um juice, um suco? Ou vocês preferem food, mesmo comida? Rice, arroz, beans, feijão? What do you prefer? O que vocês preferem? Aqui, nessa page 31, nós temos, ó, 5 ingredients. 5 ingredientes. Nós temos um cream cheese, que é um requeijão. Nós temos butter, manteiga. Ham, presunto. Tana, que é atum. E temos cheese, que é um queijo. Aí, aqui do lado, vocês têm um espaço em branco, que é onde vocês vão desenhar o seu favorite sandwich. Qual que é o seu sanduíche favorito? Ele tem que ter ham, presunto? Ou ele tem que ter só cheese, queijo? Ou vocês acham que esse sandwich tem que ter hamburger, hamburger? Então, vocês vão escolher, tá bom? E vocês vão fazer aqui pra teacher, com um desenhinho de vocês, de um sandwich, de um sanduíche, ok? Depois, na next page, na próxima página, essa aqui, ó, nós temos um monte de carinhas. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Aí, ele tem lá, banana? Se você like, se você gosta de banana, você pinta a carinha happy. Se você não gosta de banana, if you don't like, você pinta a carinha que está sad, está triste. E com todas as outras comidinhas, vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui nessa página, nós só vamos trabalhar fruit, a fruta. Então, nós temos banana, banana, watermelon, melancia, pear, a pera, kiwi, o kiwi, orange, laranja, melon, o melão, apple, a maçã, strawberry, o morango, papaya, o mamão, e grapes, uvas. Em todas essas fruit, vocês vão pintar ou a carinha happy, que é que vocês gostam, ou a carinha sad, triste, que é que vocês não gostam. E aqui, nesse blanket, aqui nesse espaço em branco, vocês vão desenhar your favorite fruit, ok? Ó, my favorite fruit is banana. Minha fruta favorita é banana. And your favorite fruit, ok? Se vocês quiserem tirar pra teacher uma picture, uma foto com sua favorite fruit, I'm going to be really happy. Eu vou ficar bem feliz, ok? Ó, goodbye, see you! Do! Do!